Bem-vindo ao nosso canal. Ouça hoje a história de um herói de guerra, contada por ele mesmo. Seu nome? Anibal Augusto Milhares, o famoso soldado milhões. Palavras captadas em um gravador de bobina, o qual deixou ele na eternidade. Esse áudio é de uma matéria da RTP, uma emissora portuguesa que fez quando a filha do soldado resolveu mostrar essa gravação que guardava há mais de 50 anos. Música 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 São palavras com quase 50 anos que contam uma história com um século. Nós estivemos atrás de uma casa que já estava ardeia também. E esse soldado, eu disse-lhe, só uma de abacos, olha o nosso batalhão já foi tudo embora. Vamos a fugir daqui. Coitadito de pouco, correu. Correu para aí 10 metros. Veio uma granada, bateu nele, esmigalhou, eu nem vi nada dele. Aníbal Augusto Milhais, conhecido como o Soldado de Milhões, deixou de herança à família uma bobina em que explica o que passou no dia 9 de abril de 1918, data da Batalha de Lali. A fita estava guardada num armário da filha em Mursa. O aparelho onde o Milhões revelou as suas memórias, há muito que a variou e há décadas que ninguém ouvia esta voz. No dia 8 saí eu das linhas. Eu sonhei com a santa da minha terra. Eu depois disse aos meus amigos. Estou contente com o sonho que tive. Sonhei com a santa da minha terra. Ela que estava a rir muito para mim. Daí, estava a tomar o café, arrebentou o combate, lá vamos vir à frente. Na madrugada de 9 de abril de 1918, 35 divisões alemãs irrompem pelos 12 quilómetros de setor luso, defendidas pela 2ª Divisão do Corpo Expedicionário Português. 1.500 peças de artilharia alemãs arrasam as trincheiras portuguesas. Em poucas horas, perdem-se 7 mil homens entre mortos, feridos e prisioneiros. Mas entre o caos, um soldado português, ilutrado, e com cerca de 1,55m de altura, vai transformar-se num herói. E ele andou sozinho, de notulhador às costas, escondia-se naquelas trincheiras, ou em casas velhas, ele andava sempre a fugir de um lado para o outro, combatia agora os alemães deste lado, mas depois ia para o outro lado, que era para fingir que eram vários exércitos de cá contra eles. E foi assim que ele conseguiu aguentar-se aquele tempo todo, e que eles dizem, assim como há bem nos jornais, que dizem, se não fossem milhões, eles tinham ganho a guerra. Leonida Milhões, filha do famoso soldado, desfia as histórias que o pai contava. Foi ela que o sentou para gravar as suas memórias. A criança que se ouve na abertura é uma das netas. Não é fácil perceberem por menor tudo porque passou Aníbal Milhaes, mas é certo que as trincheiras no alto de La Couture lhe serviram de abrigo e de camuflagem para durante um dia contrariar os avanços alemães. Só vi era fogo de rodadinho. Os alemães começaram então a avançar. As primeiras fileiras da frente vinham vestidas à portuguesa que eles apanharam nossos prisioneiros e fardaram-se com as nossas guardas. Quando chegou ali, já olhei no cima de La Couture, já em cima de motociclos, já com os capacetes altos. Aí é que eu conheci que eram alemães. Foi então que eu não abri fogo. Essa invasão caiu toda. Passada uma hora ou isso, veio muito igual. Fiz-lhe fogo antes de chegar ao mesmo sítio dos oitos. Quando a velhadora faz muito fogo. Mas mais tarde, veio muito. Foi sem invasão. Já não era do tamanho. Cortei também. Depois de La Couture, Aníbal Milhaes vagueou vários dias por Campos Lamacentos. O avanço alemão foi de vários quilómetros e prolongou-se até fins de abril. Espalhados pelos Campos da Flandres, ficaram pequenas bolsas de soldados portugueses e escoceses. Vi um soldado nas trancheiras e peguei na pistola e corri em cima dele, pensando que não sabia se era alemão ou se era. Era um reparto também refugiado do 15. Aí eu disse, então, tu também estás aqui. Estamos aqui muitos. Nós estamos cercados. E depois, é que fui chamar os escoceses e mostrei-los. Os alemães que me estavam a cercar, meti-os à estrada, os escoceses na frente. E eu sempre a ver os alemães, quando se fizeram, pousaram-se a pé, cortei-os. Ficaram logo cortados, e só se puseram a pé e caíram, conforme estavam a ficar. Ou depois, os meus, então, cortaram a fugir. Eu corri também. Corri para ver se ainda passava a ponte, sem cair de baixo. Exercei-a. Quando passava uns 10 minutos, a ponte foi embora. Desapareceu. Mas este não foi o único salvamento que realizou. No dia 14 de abril, teve um encontro que iria marcar o seu futuro. Escondido junto a um canal, apercebe-se da aproximação de um oficial escocese. Aí, pelas 11 horas, vi vir um, ou não sabia se era alemão, se que era. Reconheci-o, com três tiros, que lhe fiz por cima da cabeça. Tinha a pistola na mão, bem apunhada, por aquilo no peito, e com a mão esquerda, apalpei o todo. E logo, depois, disse-me, já o meu rapaz, se é sido o que está a dar fogo aqui em Lactura e por aqui, tenho sido eu sozinho. Não tenho por mim nada a comer. Lá do deia do Amendovi, ele tinha estado do campo de prisioneiros dos alemães. Vinha todo rasgado, os arames. É com este oficial que chega às linhas amigas e é ele que lhe desenha um mapa para o conduzir até às forças portuguesas uma caminhada que não termina sem mais um salvamento. Eu ouvi chorar muito numa criança, lá numa casa toda esbradalhada, até metia paixão naquela criança. eu fui para estarmos adiante da coisa lá, fui dar com a criança lá num canto, puxei para fora, ainda pouco andava. E aí só puse é que me incomodou muito, porque levava ainda muito o peso. Há levava aos colos a rapariga e a mulher aqui em cima do ombro, em cima da metralhadora, até cheguei à retaguarda onde vi já se vi-lhes, já se vi-lhes, encontrei-me com duas raparigas de idosos. Disseram-me se lhe dava a criança. Disseram-me para que a quero. E eles disseram-me que a conheciam. Depois, mais tarde, os pais dessa criança foram agradecer. E então, desde que estavam todos assim, fila, e a criança que disse, foi este, e que se agarrou a ele, não sei o que, depois os pais diziam ao meu pai que queriam pagar e o meu pai diziam assim, para quê? Para morrer daqui a pouco ali, não sei o que, não. É depois de voltar às linhas portuguesas que Aníbal Milhaes se transforma em Soldado Milhões, um nome que se vai perpetuar em metade da família. O meu pai era Milhaes, e então, os mais velhos, os quatro eram Milhaes. Quando foi, na altura, como o meu pai chegou a pé dos nossos, o tal oficial escursoês tinha mandado uma carta, estavam com a carta na mão, e que lhe disseram, quando ele chegou, como te chamas? e ele disse, Aníbal Augusto Milhaes, e ele disse, o Ferreira do Ameral, que ele dissera, és Milhaes, mas vales Milhões. Depois, aqui, ouvia-se falar Milhões e Milhaes e não sei o quê, a pessoa que estava no registro civil, naquela altura, depois, começou, os outros foram todos Milhões. Ganhou a Ordem Militar da Torre Espada do Valor, Lealdade e Mérito, a mais alta condecoração militar portuguesa. Os seus atos foram também distinguidos por outros países, e levada a herói, figura convidada para cerimónias de todos os tipos, a sua vida nunca foi fácil. Milhões era apenas o nome. Imigrou para o Brasil, mas os portugueses de lá não queriam um herói operário. Fizeram uma coleta e mandaram-no de volta para Portugal. Toda a vida trabalhou no campo e do tempo da guerra falava pouco. A primeira linha, a primeira pertence à infantaria. Estão meninos morrenos, briosos, fortes, pequenos, cumprem bem o seu dever, caindo mortos às vezes, como morrem portugueses, quando é preciso morrer. Tchau. Obrigado.